Música Já estamos no ar com mais um programa Jovens Pensadores E o nosso convidado de hoje é o músico André Luiz Seja bem-vindo André, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado Leandro pelo convite Quero mandar um abraço para a TV Com Obrigado também ao João E mandar um abraço para meus amigos amarradores lá do Porto de Santos Equipe 175, um abraço E André, para começar a nossa conversa Que tipo de música que te inspira no palco? Eu gosto de ouvir músicos que tocam com a alma, sabe? Não gosto muito daqueles músicos que tocam mecanicamente com as mãos Eu acho que o músico tem que transmitir emoção através do instrumento E com isso emocionar as pessoas E esse é o grande valor para mim da música que tem, que existe na música E hoje em dia você busca inspiração em que cantores famosos, por exemplo? Eu gosto muito de ouvir violonistas clássicos, violonistas fingerstyle Por exemplo, da Rússia eu ouço muito Igor Presnyakov Da Coreia eu ouço muito Sunga Jung São violonistas fingerstyle que me inspiram muito E André, isso te ajuda também a compor? Você compõe, não é isso? Sim, componho e me ajuda muito a compor E eu gosto de compor músicas assim que servem para relaxar E emocionar as pessoas Eu tenho algumas composições também E eu dedico minhas composições ao meu anjo da guarda Que está sempre comigo me ajudando E hoje você tem aí quantas músicas já composta por você? Olha, eu tenho cerca de arranjos Arranjos que eu fiz, tenho cerca de 500 arranjos Em violão clássico e fingerstyle e composições Eu tenho cerca de 40 composições E que tipo de instrumento que você toca, André? Eu toco só violão, só Eu me especializei só violão Violão para mim é uma paixão Que eu quero desenvolver ao longo dos anos E sempre estudar mais Sempre treinar mais, evoluir mais Como músico e como pessoa, através do violão É, você tem uma maneira diferente de tocar o violão, né? Como que você se... Onde você se inspirou aí para tocar dessa forma? Então, essa maneira se chama fingerstyle Que é o seguinte É quando a gente toca o solo da música Junto com o baixo E a gente faz a percursão e o acorde Tudo ao mesmo tempo, né? Eu me formei em violão clássico, né? Desde os nove anos que eu estudo violão clássico E a partir daí eu me especializei em violão fingerstyle E aí comecei a criar arranjos E comecei a postar no YouTube meus arranjos E tenho vários arranjos postados De músicas da rádio, músicas pop, rock É fingerstyle o nome Que legal! E a sua especialização, você também é psicólogo, não é isso? Isso! Você atua nas duas áreas ou não? Não, na psicologia eu não atuo É só servir muito Foi muito importante para mim essa formação Como psicólogo Para eu ter uma mente mais aberta Ter condições De poder tocar os meus projetos Porque eu tenho projetos sociais Aí conta um pouquinho para a gente Como que funciona o teu projeto social? Então, assim Depois que eu me formei em violão clássico E comecei a estudar mais fingerstyle E me apresentar Eu vi que a música O violão só teria sentido para mim Se eu usasse ele para algo interessante Algo útil Foi aí que me apareceu a ideia De fazer trabalhos sociais Eu dou aula em igrejas Com professor voluntário Eu dou aula em centro de apoio ao câncer Tudo em troca de alimentos Troca de alimentos que são doados Para as pessoas carentes Tá, e como que funciona? Você vai até o local? Você vai até eles? Como que é o projeto? É assim, ó Quem quiser ter aula comigo É o seguinte É só levar um quilo de alimento Esse um quilo de alimento Levem no sábado Às 15 horas Na igreja Aparecida Sábado, 15 horas Na igreja Aparecida Você vai ter aula de violão clássico Violão popular Não tem limite de idade É só levar um quilo de alimento Você vai aprender a tocar E também vai ajudar quem precisa Que legal E uma curiosidade, André Eu já assisti alguns clipes teu E eu vi que tem um sabiazinho ali De coadjuvante, né? Como que se deu isso? Então, o sabia foi assim Ele apareceu desde filhotinho na minha casa Ficou perdido A mãe deixou ele lá no quintal da minha casa E eu peguei ele pra cuidar dele, né? Porque eu sei Que deixasse ali ele sozinho Ele ia acabar morrendo Algum gato ia pegar E ele acabou me acompanhando Assim na minha trajetória musical Em alguns vídeos Eu coloco ele lá junto de mim Como que você lida com as redes sociais? Então, eu uso a rede social Assim, para o bem Eu tento usar a rede social Para divulgar os meus projetos De fazer o bem Que é dar aula de violão voluntariamente Em trocas de alimentos Agora estou dando aula no CENIM Que é um centro de apoio ao câncer Quero mandar um abraço Para os meus alunos do CENIM E mandar um abraço Para todos os meus alunos Eu dou aula em várias igrejas Igreja São José Igreja Aparecida Esse Sagrado Coração Tudo voluntariamente Em troca de alimentos Que é isso que me faz Ter sentido na vida E André, você poderia agora Tocar uma música aí pra gente Pra gente conhecer um pouquinho mais Sobre o seu trabalho? Sim Tocar uma música aí pra gente 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 Legenda Adriana Zanotto Que maravilha! André, e para finalizar a nossa entrevista, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Pessoal, eu convido vocês a participar. É sábado, todo sábado, às 15 horas, você faz inscrição na Igreja Aparecida. Lá é só levar um quilo de alimento. Você vai aprender a tocar igual eu. Você vai aprender a tocar violão clássico, violão popular. É só levar um quilo de alimento por mês e não tem limite de idade. Idade até 70 anos, o mínimo de 5. Convido vocês. Um abraço, pessoal! André, e antes do intervalo, você podia tocar para a gente mais uma? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Você vai criar uma E aí 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 E aí